Olha a tropinha O que você tá falando O que é isso? Meu braço Vai parar de gracinha? Vai parar de gracinha. Sorte que tu não é natural, meu padre. Tá. Caraca, mano. Sua, mano. Deixa eu colocar pelo de sua avó. Não. Não tem, filho, pai. Não tem memória pra baixar. Cadê a loja? Tá dando... Tá dando falha. Tá ouvindo? Não, é o like. Abaixa o som aí. Não vai dar retorno. Deixa o like. Abaixa o som aí, doido. Abaixa tudo. Tira aqui, ó. Espera, filho. Acho que dei like aqui, ó. Abaixa o som aí, então, velho. Abaixa o som, senão vai dar retorno. Se não acertar, tá. Abaixa o som aí. Abaixa. Abaixa, vai dar retorno. Que coisa que você pega e flipar aqui, filho. Usar capita aí, filho. Pip, pip, pip. Eu tô baixando, satanás. Você jogaram, então? Eu vou... Esse vai acabar. Tem que saber o lote que eles vão vir. Eu vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, eu tento fazer live, né? Mas tem que fazer três, não é? Uhum. Olha só o que você fala, não. Você tá falando? Mas ele tá segurando o celular mais quente do que. Não sei. Esse é o bot aí, ó. Esse é o cara aí. Esse é o outro trago, né? Já vai mostrar. Vai ficar segurando a minha orelha, cara. Sai, Raul. Tá, agora é mesmo. Ih, peguei a arma errada. Maldeleza, você sabe que é três segundos. O que tem? O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí, filha. Senha, filha. Senha, filha. Senha, filha. É, coisa. Mas como é que você vai mostrar assim? Maldeleza, filha. Olha só. Tá, mas como é que você vai mostrar? É que você vai mostrar isso aí. Não. 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 Tô gravando. Caraca, não pegou um tiro, meu irmão. Vai matar essa real life. Ah. Nossa, deu 360 sozinho. Deu 360 sozinho também. Qual que é o celular aí? É o Moto E6. Ah, é o Moto E6? Eu achei que era um... Tá dando 360 sozinho, cara? Ah, eu sempre quis aí. Uhum. Sempre quis, né? Tem o melhor que o meu. Claro, eu falei que eu quis ver esse celular sem a capinha. O Matheus, ele lá. Para a live, não vai entrar ninguém no meu. Problema, eu posso... Não, eu vou fazer. Vou entrar o celular. Vou entrar o celular aqui. Não, doido. Nossa, o cara é... O que eu quero aqui? Tá travando. Não, o celular só pode estar sozinha. Vem para a costa. Eu não vou entrar. Tem que ser uma trava, meu irmão. Tá bom, cara. Pode criticar, pode criticar. Não, não. Aí, 3x3, hein, galera. Você tem proteção, Marcos? Não. Alguém comentou aí? Vê se alguém comentou. Não. Tem... Nossa, ainda tem... 50... 48 minutos, ainda. Sabem que você tem o melhor que o meu canal. É mesmo. Segue. Você vai e coloca o seu canal lá. E vou ver o seu canal. Seguindo o seu canal, ficou assim. Eu, o meu celular, eu sempre tive o meu espírito. Você? É. Você tinha canal. Não, não é canal. É Instagram. Aí, o carinha, você pega e fala lá. Ô, prova, segue o meu canal lá no YouTube. Não sei o que. O cara, pega e vai seguir. Aí, fala que você vai... Mas aí, outro, não dá certo. É um minuto. Olha, eu não sei se eu morri. Morri? O Néstor caiu também. Caiu? Aí, voltou. Não, acho que eu já morri. Também é um tiro de Alpe. Morri, eu morri. Não morri. Você também não? Não. Não, eu tô com três de vida. Não sei se eu morri. Morri ou não, morri ou não? É, eu já morri já. O cara... É, eu morri ou não. Não, não, não. Não, não. Não tem um clube ou não? Não, não tem um clube. Não tem um clube ou não? Não. Não tem um clube ou não. Não, não tem um clube. Não tem um clube. Olha lá. Quando eu chamo ou quando eu formo um clube, comece a partir do meu celular, trava muito. Só quando o pessoal começa, não acaba. Porque é na época do primeiro natal do Free Fire, aí eu tava tentando criar um canal no final da minha voz e jogar. E eu não sei? Por que você tava travando? Eu não tinha, eu acho. Não sei, eu nunca. Tá vendo? Tem vídeo? Nossa, ó. Tem 11 anos. E aí galera, beleza? Pra quem não sabe, eu sou o Marcos, mostra só isso, tem 11 anos. E hoje galera, eu decidi trazer uma série de Free Fire pra vocês. Série? Sim, que ela ia escalar, eu nem sabia que era o Free Fire. Então vai então, eu comecei. Só vi que o Algarve tava fazendo também. Aí eu comecei a fazer também. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, tinha muita roupa, eu. Tinha eu, eu acho. É né? Pau de metadeus da McLaren. Eu acho que era o único personagem. Não, não sei. Não, tinha muitas, mas. Sei lá quem que era o personagem. Ó, o Caio. O Caio? O Caio é? O Caique. O Caio. O Caio. Foi bom. O Caio. O Caio. O Caio. É isso que eu vou chamar, não? Vou no oriatório mesmo. E quando eu estiver no avião, eu volto com vocês, viu? Olá, muito bom. Clássico. Não era, era modificíssimo, né? Não, assim. Foi em vez de ver o mapa. Factar. Deixa eu ver o mapa antes também, meus amigos. Meus amigos. Não, não. Não tinha observatório aí, né? Não. Era um... Water... Water alguma coisa, não era? Não dá pra ver, porque a câmera é ruim. Então coloca aí pra ver. É... Não, mas também tinha um water... Lá no inglês sei, tinha um water alguma coisa. Ai, vê se minha lag tá rodando aí. Vai que sai, da hora que sai. Ó o cara. Easy Max. Ai, ai, corre, 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 corre. Aqui! Você bateu a pincelete, por favor? Não, não. Tá lá? Tá. Nossa, derrubou. Ajudar um, derrubou. Volta lá, volta lá não. É pra ver se tá rodando. Eu não tirei a fogadinha. Eu não tirei a fogadinha. Não, não. Eu não tirei a fogadinha. Mostra só. Como é tô ali. Não. Entendeu aqui na lábio, você pegou a parte só? É? É... É... É se eu posso. É só paveres. É. É... É... É. É... 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 O que é? Ah, 12. Aqui, aqui, aqui. Tá um tiro, tá um tiro. Ah, velho. Bora, Marcos. A carta é de sua frente, ó. Tá trabalhando, Marcos? Aí, Marcos, o cara lá. Quantas estrelas faltam para o mestre, Marcos? Estrela? O dia está o quê? Aqui. O pai, tá jogando? Tá. Dez, três, com celular. Seis, dois. Compre aí, compra aí, compra aí. Nossa, o celular está pegando fogo. Deixa eu ver. Certo. O burro. Os dois desse, uma vez, não vi. Não vi o burro do trono. O que eu faço? O que você vai, não vi. O que o barco é? Não vi o burro do trono. Quer ver? Não me vi. Não me vi. Não. Você vai, não. O que eu faço? Eu não me vi. Eu não vi, não vi. Um aqui, ó, bem na minha frente Tem os caras aí, ó, atribar ali, ó, gente Os cartilheiros, pega aí, pega aí Aí na atriba aí, ó Eu quero ir na atribar, tá bom, né? Nossa, claro, não Eu quero jogar um, assim, é mais um, hein Esse aqui tem dois, não só Não, um Aqui, droga Eu, já, 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 já Esse aqui tem dois, não só Ah, mano, aqui não fiz o ovo, não Ei, clico, hein Tudo bem Deixa eu ir, velho Sete pessoas, já viram? Não, sete Viu, quer dizer que entrou na live e saiu? É Entrou na live e saiu Não, não Entrou tudo Que entrou na live Que entrou na live Não, viu e entrou na live Claro que entrou Depois você vai acabar a live, você vai ver, então Se eu quiser ver um monte de lives Ah, não Estou duvidando Eu não sabia o que era também Depois eu fui Mano, quando tiver dinheiro O primeiro celular que eu vou comprar vai ser com Marcos Esse é o iPhone X Esse é barato, não é? Esse é 10 aí Tá chato, meu amor Ok Uau, cara de 12 e 9 Tá chato, meu corpo Ó, ó Vergonha Vergonha Nossa, tem só mais dois Travando, travando, travando Não, pega Agora eu não sei onde é o cara Olha como esse cheio Onde veio? Na copa de grana Já pensei nisso também Olha o cara dele Sobo Ah, o Luiz tá aqui De boa agora De boa Não Não Meu Deus do céu Cara, é muito claro Cara, é muito profissional Devei lançar uma habilidade Então, pai, vai dar pro pai Da minha mãe Vai, vai Isso é bom, pai Vai Aqui embaixo Eu vou pegar Entra lá, então Eu tô vendo a live Deixa eu ver Alguém comentou? Vê se alguém comentou aí Comentou, não vai Tá ruim Vê aí, Serão Vê aí, comentou O que que comentou? O Ninja O... O Náidio É, o Náidio Falou, bora squad completo Bora jogar squad completo Então vai Fala, demorou Demorou Não, mas já Não, mas já Não, não Olha Nossa, o Bruno Pegou um tiro no irmão Deitado Tá aí O Marco O que não vai O que não vai sair Vai ser o Marco Porque E ele foi o único De jogar comigo Tá bom Vai Só esses caras aí Fica 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 Ó, Náidio Já tem uma aqui Sem querer Acho que vou mudar Troca O Black Ainda baixou Foda Free Fire Com o Marco Ah, não Eu tava achando Que um live Com o texto Free Fire Com Meu papai Para de fazer Seguir com a minha capinha Estraga Olha aqui Fica tudo Com raiva Com raiva Aí você limpa Vai lá e Ah, você já fez aquilo? Limpou no celular mesmo Uma hora? Uhum Não Fiz Onde que é então? Fiz sim Gerenciamento inteligente Da configuração Esqueci minha saia A maioria da área Você foi todos dois conversando Aí vai Tira a patinha Lembrei Calma aí, tropa Vou chamar vocês Que fica online Que é solo, na verdade Olha, depois eu tô achando Eu nem vi Não, eu tô Por precauções espertas Eu não tenho, cara Eu não tenho O Black P, não Chama o Caíca aí É, mas se Calma aí Aí, ó, Nádia Coloca aí o negócio Gera código De equipe Nem tá vendo A cabeça de engenharia Talvez não Tá, não O que que falou? Ele não vai jogar mais, não Você não sabe Vai, sim, filho Cara, não Aceita Fala pro Caíca Entra no grupo Chama o Nádia Entra aí, Caíca Boot Agora vai lá no WhatsApp Limpa a conversa Não tem conversa Ah, não tem Desinhala o Braly E depois Você for usar a baixa De novo Aí, ó Quem que entrou Caíca O Caíca O Black P Tá me escutando Tá me escutando ou não? Fala logo Se você falar mais uma vez Vamos botar o T Vamos ver Vai que ele parou Tá me escutando ou não? Tá me escutando ou não? Tá me escutando ou não? Tá me escutando? Chama Deixa eu chamar o Black Fé aqui Apaga as portas também Não tem quase que eu não E esse áudio? Deixa eu escutar É? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Por que? Quando ele pediu contato Você não passou? Não sei Você gostava dela, né? Não? Não sei Não lembro Estou na sua live Estou na sua live Quem falou isso? Caique Borges Falou nada Aí, rapaz Ah, eu pensei que eu estava aqui Segui de loto Que que é? Segui de loto Que que é em Segui de loto? Esquisa no meu Estou na sua live X1 com quem aqui? É Caique Chama o Black Volta Belém de lobo Vai, solta, viado Amigo Os vídeos acabaram Não sei Falando Aí você manda Seu amigo Aí Tem Tem vídeo Que num vídeo Tem tipo Dois casos Que ele atua E abre Na minha carteira E aí, meu Seu Moscou Foi falar É Tritão Marcos Agora falta só o Black Mano Black não entra Nunca viado Nossa Vou, vou sim Já foi Pode dormir lá Ou você? Por quê? Só o mesmo Deixe Pede pela Você pode dormir lá Não Tem duas câmeras No meu quarto Não Ai, que 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 Não sei Espera Ah, eu vou Esperar o seu Marcos Entrar E ele não entrar Eu vou começar sem ele Ô, o Dudu Tá em qual O Patente Na arte Não O Dudu Não Não tem O Dudu Chama não Espera Obrigado Obrigado Escolhi os anúncios Tem três pessoas Na live Acho que é o Kaique O Black E eu Nível 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 Não é que não 66 Eu só não tô 70 Porque eu perdi Minha conta 66 E aí Você tá dando Um momento Contar pro quadro Ou bom A maioria Vai ter vocês Conversando Aqui Quando o Marco Vai lancer lá Novo Nós vai criar A vida Da pé em sala Pronto Já coisou Pronto Vai ser Pê em sala Aí Ele tá entrando Ele tá entrando O Black Tá entrando Vou esperar mais uns Um minuto Aqui eu vou Eu vou Eu vou Mudar o sexto Isso que é o mais da hora De sua lista Poucos tem Poucos tem Que passe será que foi Do aqui? Do Foi passe Foi passe sim Foi passe Foi passe Foi do passe Não Foi sim Foi do peitoral Foi do peitoral Do Do trepe Baixo Do trepe Você tá gritando Foi do Você tá gritando Você tá gritando Não começa Não começa É do trepe Cadê Aqui Esse daqui Olha aqui Bota esse peitoral Não foi esse Bota essa Um chapéuzinho da hora Fih Foi do trepe Foi do trepe É aquela Aquela blusa rosa Que tem com Um cordão Corrente de Aí vai chamar Sabe com o que? Nem sei o que eu tô Que bafo Sabe com o que ou não? Sabe não Sei filha Sei Aí Dá pronta aí Ô Cai Vai ter um delay Não vai Deixa eu ver Um delay Quem? Tá entrando Vai ter um x1 Tira patinho Tá ligado Que Não tá ouvindo Que o celular também ouve O celular ouve Tudo que você tá falando Sheer vai escutar Decapita Deixe o like Se inscreve no canal Ele ouve O que nós ouvi Ele ouve Ok Tá ouvindo essa música Aqui no fundo Deve tá Eu acho que não Deve tá Deve tá bem baixo Mas tá Quer? Tá Aqui Imagina a carnaval Eu já sei Eu sei já Fim Pode lá Ih Alguém comentou Vê aí Quem comentou Vê aí Deixa eu ver Ninguém Ninguém Comentou sim Que eu sei Ai Meu Deus Vou jogar aqui Na minha cadeia Que tava macia Rapazinho Perguntou Nenhum Rapazinho 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 Cara aqui Ó É três né É Vamos grudar nesse cara Aqui ó Eu tô jogando Eu tô ligado Tô ligado Tô ligado Tentei o lá de cima Tá vindo o soco Tu vai no soco Então Vem 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 Só um tirinho Você matou ele? Uhum Deixa aí Deixa aí Que você vai no soco Minha rapaz Tá louco Você não tá vendo A mágica Eu vou 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 Pobar Quem Quem Vai Ai Como entrou Morri Pelo marco Fui Tô fazendo A equipada Tá bom Você vai Me equipar Agora Tô saindo Eu não vou Travar É É É É É É É Tá ligado Que depois Tem que Dar live Certinho E olha Certinho Que foi Aquele De equipada E gravar Né E aí Fica o negócio Que eu estive Lá Tá ligado Tá ligado Cadê os caras Ah Tá nas costas Tá nas costas Tá na De lá Não Não Quase 41 Pega Pegou Um Pega Deu No black Já vou Sovar Então Aí Deixei Tem um cara aqui. Tem um último aqui, ó. Eu vou pegar a placa mesmo. Vou começar assim. Eu tô com um tiro, cara. Boa. O que é isso aí? Isso no soco só de CS. Os cards só no soco. Imagina. Seria muito da hora. Você colocava tudo lá e muita. Então, então, isso mesmo. Compra um negócio amarelo pra mim. Vamos fazer? Eu não tenho. Não, na próxima parte você vai fazer. Mas vocês tem que tudo com a mesma roupa. Demorou, vai fazer tudo. Todo mundo pedindo. Nós não temos. Não, bora todo mundo com o passo do trepe. Bora todo mundo com o passo do trepe. Bora todo mundo com o passo do trepe na próxima. Caraca, vai ser pouco zica. Não, ele vai parar. Bora, 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 bora. Hum, caiu o outro. Corre, 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 corre. Ai, mano. Os cartão ligando, mano. Tenho certeza que os cartão ligando. Caralho, velho. Caralho, vai parar. Não, eu vou fazer o trepe na próxima. Vê, deixa o trepe na próxima. Pedrei ligando. Então. Nossa, tá travando tudo, mano. Vou... Pra que ligar? Os caras ligam. Nunca ligam pra mim. Ligam quando tem mais. Tem que matar o trepe. Tá travando tudo, rapaziada. Tá travando. Tá travando. O cara foi ligar pra mim. A capa. Dá a cara de novo. Aí, velho. Travou tudo. Não, mano. O cara fica ligando. Trava tudo no celular. Agora que não tá travando. Tá eu. Mano, travando tudo agora, velho. Saco. Fica ligando. Vou bloquear os caras tudo depois. Só lê quanto eu tô em live. Mano. Eu só quero ver, velho. Nós tudo no chão de moitinha. Moitinha. Aí chega três. Ai, cara. Se calça, vai o três só colocar. Nossa, aí vai ser zica, hein. Primeira mudada de boa. Agora o segundo, vocês puxam. É, não. Puxa a doze. É. Aí vai ser ossada. Mas a gente vai ter o coisinho. Se o cara for o bom, vai me derrubar. Não, a primeira. Não, a primeira a gente não usa muita, não. Porque a primeira é relax. Dá pra salvar? Dá pra salvar? Dá pra salvar? Dá pra salvar? Vai, mano. Não tira, mas não tira. Tá, viado. Vai, vai. Travando. Não, vou cair aqui embaixo. Você sabe o bolo bem tratado. Cai, cai, cai. Aí, salvou aqui, mano. Cai, 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 cai. Aí também. Não tem gelo. Tem gelo não, viado. Por que você bota o bolo? Ah, mano. Tá travando, velho. Aqui, ó. Salvando aqui só um. O cara vai ligar de novo. O cara vai ligar de novo. Vem. Nossa, velho. Tá mal. O cara fica ligando. Quando ele desligar, eu vou xingar. Ligar, fica legal. É. Nossa. Tem som daqui? Sim. Não. Não? Só melhor. Se eu botei, né? O que eu botei? O raio. Raio é fogado. Raio é pra arrebentar. Não. Olha, se ligar de novo. Esse moleque que chato, velho. O meu já tá travando, gravando lá. Imagina a ligação. Nossa, se ligando mais chato. E o tá ali da primeira quadrinha, tá desligando isso. Porque esse jeito. O raio é o cara, filho. Ele vai ajudar o semelhão, né? Se ele me engano, não. Isso aqui. O burro, 21, 4. Não, Fieira. Só se tem uma matéria. Depois eu posso contar de anel, não é? Não é? Ei, mano. Quebra? Feito, pô. Dá um papo aí. Tá travando tudo. Dá um papo que cê. Não volta. Aí, vai. 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 Atrás. Aguantou. Ah, mano. Deitado? Finalizou-se por tudo. Não vai acabar. Só uma unha. Para lá. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar aqui. Tem cara aí atrás de gelo coisa. Gelo. Ah. Vai querer fazer um... Ganhamos. Agora tem que falar com o Kaique, pô. É, eu falar com os caras colocar... Qual que era mesmo? O macaco, né? É, o Kong e o Kla. O Kong e o Kla. Não, tem mais. Ó, só os dois. É. Um pau Kla, né? Se vocês quiserem colocar o personagem... Se vocês quiserem colocar o personagem... Mano, eu tô em live, doido. Para de ligar. E aí, tio? Para de ligar. O pai, gente, tá na live. Que isso. Ligar. Você vai ver o hackear só que... Tá travando o celular. Vocês ainda ficam ligando. Bloqueia, bloqueia. Não, depois eu coloco. Mas tem que colocar logo aí, pra eles pararem, né? Não, bora eles pararem. Agora que eu xinguei que eles pararem. Aí, ó, vai parar, sim. Vou ligar de novo. Vou bloquear. Vou bloquear. Depois não, vou desbloquear. Tô falando pra parar de ligar, mano. Moleque sonso, véi. Moleque sonso. Ele já abre o Free Fire? Esse cara é um moleque muito sonso. Depois eu vou ter, mano. Faz assim, que eu duvido de ligar. Já tá, ui. O quê? Não perturbe. Então? Tem que fazer, mano. Essa roupinha eu tinha, mano. Não tem, não. Aí, trava tudo no meu celular. Olha isso. O quê? Olha, não, olha isso. Aí, chegou o almoço de novo. Olha que eu nem entrei no Free Fire. Chegou o almoço de novo. O Caí que já arrumou os personagens dele? Será que ele sabe? Que é pra... Mas você relogou, fi. Eu não reloguei, não. Os caras que ligaram pra mim, fi. Aí, ó. Ah, não saiu sozinho. Então, saiu sozinho. Entrou sozinho. Tá, porque você quer colocar o camp. Ele gosta de ser como super amigo. Quem? Quem? Eu também não gosto. Como assim? Não tem ninguém como super amigo. Como assim, super amigo? Eu não jogo camp. E é pra quem joga camp. Como assim, super amigo? Quem joga camp. É, é. O general, os caras tudo usam, cara. Dê na live. Eu também uso. Eu adiando do Black. Não sei. Porque você joga junto. Aí, já entra. Já chama de cima. Aí, não vai dar. Eu tenho que tirar o aloque. Colocando uma roupa na tarde. Mate, eu chamo eu pra você ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero ver na live, gente. Aí, meu irmão, é peraixado. Deixa eu ver, meu irmãozinho. Calma, eu tenho que chamar os caras aqui. Os caras... Os caras tão jogando, velho. Os caras tão jogando, velho. Vai, vai nesse mesmo, então. Mais dois, que os caras não vai falar. Aí, dois, mais... Antes, tô? Agora, todo dia antes de começar a live? Eles tão ligando de novo. Calma, eu vou excluir aqui o WhatsApp meu. Não, só bloqueio ele. Mas aí, todo mundo tá ligando, fi. Cinco, quatro pessoas tá ligando pra mim, né? Só uma, não. Mas aqui, você vai perder seu número? Perde, não. Perde. Não, não, mas você... Você tem um chip? Tem chip, eu tenho. Ah, então de boa. Mas bloqueou meu chip. Ah, então não. Mas o quê? Bloqueou o chip dele. Não, fi, mas bloqueou só no... Bloqueou porque você não botou crédito, né? Mas se a gente não ver, não, eu recuperei o meu noticiário. Pode coisar, fi. Não, vou bloquear todo mundo aqui, melhor. Aí, é bom que além de limpar a conversa... É. Pra não ficar muito cheio, ainda o cois... Os caras não ligam. Já a coisa... O moleque é chato, viu? Bloqueia, ou apaga o atos. Não. É melhor. Não, o moleque é chato. Se dá ruim aqui na minha live, porque a tela fica pequena depois que sai e entra de novo. É, desistaio logo, que eles ainda vão conseguir ligar. Vai mandar outra pessoa do grupo ligar. Sai do grupo. Desistaio essa posta, Lávia. Deixa eu ver se vai ficar pequena. Eu acho que vai ficar pequena, velho. Como assim pequena? Pequena, a tela vai ficar pequena. Eu vou ter que parar a live com 50k. Passa o látice dele aí. Vou mandar através WhatsApp. Deixa eu ver. Não, eu já bloqueei já. Ai, não. Ufa, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai ficar... Mano, você fica fodeu, velho. Não sei o que caiu, que eu vou jogar também. Porque tipo, a tela fica pequenininha assim, ó. Um quadradinho assim, sabe? Passa o látice dele pra eu mandar. Não, eu já bloqueei já. Agora não liga mais não. Eu tenho que ir para o WhatsApp por causa do general. É? General, posso subir. Mas é trava? Não, não. Trava o WhatsApp e vou ver aqui. Manda pra mim pra ver. Depois eu mando, na hora que eu trabalho. Vou mandar pro Ryan. Vou ficar mandando pra ele. Agora ele tá ligando pra mim também. Aí, ó. Aí, ó. Tá ligando, tá? Calma, agora eu paro. Eu bloqueei. Depois eu faço pra você ir pra travar o WhatsApp dele. Não, é trava pelo seu, mano. Não, é fácil travar pelo seu, porque o meu, senão vai ficar tudo travado. Trava o WhatsApp que... Não, não. O celular que tá dentro de um celular. Que isso? Não colocou o Kong? Coloquei. Agora tem Kong. Larvei. Vai, vai, vai. Não, não. Não, não. Olha, na primeira a gente vai no soco mesmo. A primeira a gente vai no soco. Eu preferi não jogar, né? Tá ruim demais. Não, não. Ou você jogava, mas só treinamento. Não. Treinamento trava mais que o seu resto? Que isso é o seu, que isso é o seu. Ah! Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, agora você faz isso aqui, ó. Ah, com 10 reais dá pra você mesmo. Não, rápido. Faz isso aqui, ó. Cartão de memória. Já tem aí? Mas é fraquinho o cartão, tenho certeza. É de fudido. Não lembro. Comprou o cartão de memória de giga-ram. É, pô. Vai, eu não vou comprar nada? Eu vou no soco, hein? Verdade, comprei. E sim, mas eu vou no soco, né? Se dá merda, eu uso a moitinha, mas é muito pros extremos que tem que mudar. Não, eu fico aqui, ó. Espera aqui, ó. Tô esperando. Ali tem um ali em cima. Vai, vai. Tem que fazer, não. Burbun, burbun. Ah, eu usei a moita sem querer, mano. Fica que eu sou acostumada a usar o alope. Deixa aí o outro. Agora ele tem que fazer, não. Os caras estão de longa distância. Ai, ai, ai. Aí, Márcio. Cuidado aí. Não consigo deitar. Aí, boa. Tem um tiro. Mano, esse moleque é muito chato, velho. Já deu peito. Matheus, eu vou fazer um quadro de suco. Eu já fiz o quadro aqui. O Matheus pode de pro play no suco já. De pro play, quem que é? Lembrou? Ah, vai nessa. Black e gostinho. Tem esse cara a ruxar aqui. Dá 16. Tem um ali, ó. Tem um ali embaixo. Agora vem aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Aí não vem. Precisa chamar atenção. Aí, ó, vem. Não vai não, não vai não. Stop, 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 stop. Não tem, não tem nada. Uh! Ele tem dois lá. É difícil, então. Porque, tipo, quando dá sempre, nós temos que ficar camperando. Aí, quando eu não aceito, não tem lugar para os caras correr. Ó, vamos pegar gelo. Vamos pegar gelo. Pogumelo que ajuda. É. E, ó, comprei gelo. Comprei gelo e colete três. Você vai pegar mestre, sim. Não, é só para zoar, só. Tá. Pra ter conteúdo. É. Pega a mala dela também, pra ter conteúdo. Pode ficar andando, sei lá. Tem que ficar junto, máquina. Já desce o porno nos caras. Já desce a glazada. Tem cara aí? Ele vai ruxar aí. Ele tá em choque. Ele vai ter que ruxar. Tem cara aí embaixo que tá te dando certo. Olha a gelada. Olha a gelada. Boa. Olha a gelada. Não, que isso? Pafo, meu. Olha a gelada da lata. Ah, não tô na vida. Boa, boa, amigo. Boa. Olha a gelada da jata. Eita, deitou um. Foto só. Ai, velho. Eu vou ter que descer lá embaixo pra pegar. Meu Deus. Pega o kit dela aqui. Ela não tinha kit. O cara pegou. Eita. O que? Não sei. O que? O que? O que? Ela tá vindo daqui. Pai reviveu. Pai não pode, né? Nossa, ai. Vem, vem, carinha. Vem, tá salvando. Tá salvando. Boa, Mali, moleque. Eu acho que se eu cair, eu acho que eu cair com o UBS também. Ia dar certinho. Não, mas eu fizemos a... É porque é equilibrado, né? É. Aí vem dois de arma e dois no seu. Hum, verdade. Tira essa aí. Dois artinhos. Ah, esse aqui tá ganhando o nosso. Eita, Marcos. Ó, meu negócio da noite já veio. Da noite? É? Eu nem usei o Instagram. Tem que usar? Não, devia ter descido aquela hora que acabou. É. Agora eu vou botar no squad de moito. Tá por aqui, ó. Vem aqui, ó. Eles vão passar ali. Eles me dão muito dano. Aí, Marcos, tem que vir junto. Estourar o dedão. Não, espintar. Vem. Isso que eu trouxe. É pra dar lá. Ui. Aí, não tem clone. Calma aí, calma. Meu amor, sim. Eu tô ali, Marcos. Calma aí, corte. Não, não. Tá vivo? Tô. Eu tenho que evoluir minha boca depois. E também vai dar. Não, não, não. Ah, não tinha que fazer, velho. Esse cara me deixa o like ainda. Eu deixei. Deixa? Dá o sítio, né? Desfazer. Agora, esse aqui é bom. Porque esse aqui é só ficar aqui em cima, esperando. Comprar granada também. É, granada. Agora, granada pode, Marcos. Granada é difícil, né? Tá tudo podendo, né? Burro, olha. 17 pessoas. 28 comentários. 5 likes. 28 comentários. 27 mil. É, diálogo. Não, 27 não. Tudo foi do ninja, seu e do cajinho, né? Pode usar essa arma aqui, viu, Marcos? Aí tá bom. Não compra nada, né? Não, 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 não. Tem dois. Cadê o outro? Cadê o outro? Tá tudo podendo. Beleza, beleza. Já ajeita, rapaz. Não, é que eu gosto de ficar assim, que eu tô jogando pra não prejudicar a costa. Nossa, mano, tá muito tenso. Eu fui. Que? Cola, cola, cola ali. Boa, boa, boa. Finaliza, finaliza. Ah, não pode pegar. Não pode, não pode. Mas não pegou isso. Pegou gelo, né? Não, eu tenho gelo. Hum, eu tenho gelo aqui, ó. Ih, boa, filho. Os caras ficam até... Ficam até zão. Ele mais corre do que a tia. É? É. Não, é só você... Não, é só você estacar gelo e esperar descarregar a arma. Quando descarregar a arma é hora que ruxa, filho. Chega colando. Quer gelo, Marcos? Pau, pau. Pau. Pau, começou. Dá mais dano que na arma. Dá mesmo. Marquinhos não desejam de nada. Dá, sim, dá 550? Dá, o dele dá. O meu dá é 350. Ah, não, acho que o meu... Não, é porque eu tava com capa. 302 que eu sou da? É. Porque eu tava com capa. Agora sem capa, 502. 350. Eu acho que... Não sei. Essa moitinha ainda não pode ser liberada. Nossa, a minha tá quase, hein? É uma grande arruxa nesse smoot. Olha aí, vou tomar tia de arma. Muito bem. Ó, ele pulou. Nossa. Foi um passagem, ó. É isso. Eu tô com medo de estiver com 12 e 9, cara. Aí que confio. É o finalzinho. Vai fechar ali no meio já, que vai tudo fechar. Já vai tomar do lado, ó. Que rita, louca. Que rita. Que rita, por quê? Ela tá travando, mas que rosa pra tudo. Taca, 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 taca. Valeu. Solta, filho. O sangue meu. Solta, filho. Ah, os caras ligando, mano. Não tá ligando, não. Ah, como é que eu estou? É nóis dois, é nóis dois, Ana. É nóis dois. É nóis dois. Agora, agora. Vira muito, vira muito. Vira muito. Vira muito, vira muito. Vira muito, vira muito. Vira muito, vira muito, vira muito. Não acho que tinha. Ah, é, tinha agora. Tinha burrão, velho. Ah, mas não ia dar, né? Eu não sabia, eu tava fovado. Tinha assim pra cá e ficar saindo. Aí sim, que quebrou. Três ou dois, vai. Vamos ganhar a sua. Tem que arrumar a sua. Quem que não é? Ele fica apertando minha mão aqui. Ai, eu te veia muito. Agora, demorando. Agora, nem vai dar pra usar mais. A mãe disse que o ruim dela demora bastante. Eu já vou pegar um... Ai, 19 pessoas, 6 lives. Caraca, esse cara aqui, ó. Puxa, puxa, puxa. Não, mas tem cara lá, cuidado. Onde foi a guerra? Que pagueira? Tem que fazer. Já era perdendo. Ah, você tomou costa na hora. Tomou costa? Tomou. Então aí, bora jogar a última. Finalizar live. A gente vai no soco, tenta não matar no soco de novo? Bora. Mano, os caras tem que ser bootzinhos também, né? Senta aqui. Tá, aqui já deu mais velho. Puxa, tem 7 mil de grano? Deixa eu ver se é 7 mil. Minha vez aí. Eu acho que tem 7 mil de dano. 7 mil. Não, 2 mil. É que eu vi o 7. Eu falei, é 7 mil, puxa. Eu era com uma naquela época lá, tinha a piscina aqui, não jogava bola. Tinha o sono, não era quebrava os gritos. Mas eu já fui fartão muito bom, né? E o que eu tô querendo? Quê? Vou tirar esse cara aqui. Vamos jogar bola? Tira ele, Marcos. Tira ele. Tira esse cara aí. Por quê? Eu que sou líder, não, é? É. Filha, não, filha. É que a mãe tá na live. Então vai, então. Começa, então. Começa. Você tinha que chamar aquele final. O quê? Tinha que chamar aquele final. A cama, filha. Se a gente ganhasse a primeira da pistola, ia ficar muito de boa. Porque os caras iam comprar desert, né? Aqui. Aí como a gente perdeu, os caras comprou... Aqui, ô Marcos. Tipo, se a gente ganhasse a primeira, os caras iam comprar desert, ia ficar mais fácil de matar um soco. Só que a gente perdeu. É, 90, 90, 90. É, mas tipo... Falta 90. Dá pra puxar? Falta para o Marcos pegar mestre. Contado? Eu desci para cima 3, eu desci. Não compra arma, Marcos. Compra Gil. Platina 4 com 1 estrela. 2, 1. Platina 4 com 1 estrela. 2, 1. Platina 4 com 1 estrela. Eu quero comprar M500, mas aí como... Você tá Platina 4 com 1 estrela, filha? 2, 1. Meu Deus, os caras estão tudo aqui em cima, solta. Em cima e embaixo. E tá ali em cima do negócio ali, ó. Em cima e embaixo. Saman. Olha o meu amorinha. Ai, gravou. Já vai de beijo. Ativa a motifora. Vou ajudar você, vou ajudar você. Ok, vem, vai. Fica relax, fica relax. A motifora não fala rara, é essa coisa. Ativa a motifora. Ah não, lá na hora que eu ia ficar no buraco, velho. Ativa, ativa, ativa. Ativa, ativa, ativa. Ativa, ativa, ativa. Ativado? Ah, que burro, velho. Precisa ativar a motifora. Fih, mas calma. Não ativou agora não. Olha mostrando o trono. Mostrando. O que ele tá fazendo então? Mandando, tá mostrando. Ele tá mostrando pra mim. Ele tá mostrando. Tem que ter bafo de onça, Matheus. Tem que ter com bafo de onça. Tem que ter com bafo de onça. Então, é, sei lá. Posso dar um bafo. Tá mandando pra mim. Dá um bafo. Pra mim nem aparece, pra mim. Um bafo. Um de onça, parda. Acabou de comer. Um bom pê. Só segurou o Pedro, ó. Ah, o Pedro é ruim, tá? Não gosta de pegar, né? Mostra, vira até... Não fala. Fé é muito frio, hein? O Pedro é ruim. Tô zoando, mas eu não sei. Dá minha guia desse cara aí, ó. Pedro, você tá na live, você mata o quadro. Pedro, você tá na live, agacha e dá um novo. E mata o quadro. Perdeu já. Tem que fazer, não. Que isso? Ele é gasto, ele tá um novo. Ele tá na live. Ele tá na live, ele tá na live. Pergunta pra ele se ele sai de seu like e ele é gasto do seu lado agora, né? Vai, agui, deixa o like, ó. Sete? Sete likes? Aham, e vinte pessoas viram. Quantos likes tem? Deve tá... Acho que aí, talvez... Tem que... Eu não sei, deve tá... No meu tá sete likes, que aqui sempre contou certo. Ai, não podia comprar a arma. Eu comprei a desert. Não pode matar na arma, vamos fazer assim? Sete likes mesmo. Ô, você tá na live? Tá vendo? Se ele estiver na live, manda um hoje. Ai, não. Mas inova? Ele errou, ele errou. Bota o cheiro. Bota o cheiro, tu. Eu não. Vai dar o gelo pros caras, né? Isso sim. Verdade, né? É, cê deu seu bruto. Espírito royal. Ó o cara, ó. Zula. Ah, sempre tem que ficar pequenininho, mano. Aí que dá bom. Verdade, vamos tudo segurando em uma casa agora. Ah, não. Vamos só ficar dando o tirinho de M500. Não, de... O cara é corno lá, velho. O carinha vai ver cima, não quer perder, não. Não. Já puxou 12,9. Então. Não pode música, caralho. Por quê? Porque dá copyright. Os caras pagam meu canal. Quer dizer, o canal não, o meu vídeo. Abaixa, né? Abaixa a mão, mano. Não, abaixa a mão. Para, fi. Olha os caras aqui. Não. Ó, isso já vai. Ih, não. Sem interesse, sem inscrito. Vai, fi. Larga a mão, por favor. Aí, quando ele pegar muito inscrito, vai ver esse pedido. Vai com isso, né? É. Seu cara é pra ti, de desenho. Não. Aba a ti, vai. Já puxou. Ah, mano, aí, velho, velho. O cara não entende. Finaliza, finaliza, finaliza. Finaliza, meteu. Baixa o som aí, doido. Tô vendo a live. Abaixa o som aí, né? Vapo, 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 vapo. Esse é o dinheiro, ó, bapo. Ela não sei. Tem sério. Aí, ó. Dois e sete anos só. Eu acho que deve estar com o nosso. Tem dois e sete anos? Ninguém lá. Ó. A quarta, 60 e 50, não tem. Quem? Você. Explica o que você tem. 59. 59? 58. 59. 59? 59? Ah! Mas não se inscreviu. Ô, beleza. Eu vou se inscrever no meu. Aí que você dá 60. Aí, mano, você vai lá. Aí você já não se inscreveu. Mas não se inscreveu, filho. Ele tá caixando no meu lado. Ele tá no meu lado. Não inscrita. Deixa eu te inscidar. Imagina, eu comecei. Eu acho. Aí, abaixadinho. Ele tá na live. Ele tá na live. Mande moço. Ele tá sem. Ele tá sem. Ele tem sete e deu 60 e não se inscreve. 31. 59. Chega lá em casa. Vou escrever no meu. Não dá minha mãe. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Mãe, Tinha. Mãe, eu não desci aqui. O cara desceu e eu subi. Ah, não. Acaba de dois aqui. Fudeu. Não, Marcos. Toma. Tá com o gelo. Para aqui. Eu vou pegar um novo. Eu vou amassar. Aí, tá rodando lisinho. Ai, ai, ai. Hum, rapaziada. O letinho de gente lá. Olha a Renata. Tá com o lado. Ah, mano. E eu desci, ó. Ó, tem luz pra lá dentro. Eu morri? Agora eu morri. Ah, mano. Agora eu morri. Quebrando o clark. Dá mais dano. Que morri. Vai fazer nada ali agora. Ah, mano. Tá tirando. Ih. Ele entrou dentro do gás pro material. Ele já transportou. Vamos pôr ele de 4 a 0. É isso que tá um lagarto. Pega o bizu. Vamos ficar aqui camperando. Aí chega... Essa aqui é bom. Essa aqui é bom, cara. Vamos ficar camperando aqui. Os carabinéis sentem o dedo nem isso. Ei. A moitinha tá carregando ainda, meu. Espeito que eu tô preparando. Espera. Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Também entra no meio. Pra quê? Isso só fica... Aí, bora. Bugha... Porque vocês não fazem o bug. Tô colocando o outro pra dentro da parede. Com o gelo. Aí chega bem no finalzinho da sede. Vocês vai pro clark. Eita aralho. Vai, bota aí pra dentro. Fora, fi. Ai, já mataram dois. Aproveita, aproveita. Vamos aproveitar. Mas é que os caras não salvam, né? Ah, não. Eles salvaram uma. 400 de pin. 500. 400 de novo. Rodando lisinho no ultra. Espera aí. Mas você nunca botou. Cara, aqui. Rodando lisinho no ultra. Na frente do seu inimigo. E daí, Marcos, louco? Diz aí. Agora os caras atiçam. Se mata pro gás, não vai dar, não. Que não vai dar, que não vai dar. Eita! Não devia ter se mexido, velho. Não, tá aqui no meio. Ó, jogava a lidade do Brad, ó. Ué. Caralho. Travando, mano. O mantinho dele é mais tempo que eu não tinha. Ah, viado. Tá bugadaço. O que que fazer, não? Ô, rapazada. Eu vou encerrar a live. A internet tá zoando. Vou encerrar a live. Essa foi a live. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. Não tá onde a gente comentou, velho. Não tá onde a gente. Deixa eu ver. Vou pausar aqui, então. Falou, tropa. Vou ver os comentários seus aqui. E... E... Obrigado.